1, 2, 3, 4 Quero me deitar na areia, namorar o céu, desorientar do ser, aceito a condição de folha que vai do galho ao chão Uma folha que vai, os filhos do luar sussurram devagar pra mim que a vida se esconde assim Segredo sob a mão da deusa do vento, a deusa do vento que sopra sobre nós Angústia de existir e o medo de voar, alguém rogue por mim Sentido, não há mais perdido, no mais eu quero me deitar na areia, namorar o céu, desorientar do ser, aceito a condição de folha Que vai do galho ao chão, a folha que vai, os filhos do luar sussurram devagar pra mim que a vida se esconde assim Segredo sob a mão da deusa do vento, a deusa do vento que sopra sobre nós Angústia de existir e o medo de voar, alguém rogue por mim Sentido, não há mais perdido, no mais e só pra sobre nós Angústia de existir e o medo de voar, alguém rogue por mim Sentido, não há mais perdido, no mais eu quero me deitar na areia, namorar andeerundalaya 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 Obrigado.